Fiquei com vontade de ter uma vidinha que me ame, que me abrace. Sinto falta da inocência. Trecho de um poema de Adriana As dúvidas de Amélia de Oliveira não se restringiam apenas à morte de Adriana. As dúvidas de Amélia de Oliveira não se restringiam apenas à morte de Adriana. Após a perda da filha, nunca mais viu Ciro Marques e mesmo sem acreditar poder contar com a ajuda do ex-namorado da filha, ela queria saber como a Adriana pôde se envolver em uma paixão tão intensa e doentia pelo rapaz. Minha filha Minha filha, antes de conhecer Ciro, tinha terminado um namoro de dois anos com seu primeiro namorado. Ela estava muito triste e carente e foi neste momento que Ciro surgiu em sua vida. Ela tinha tudo para ser bem sucedida na carreira e na vida. Contou Dona Amélia, relembrando que encontrara entre os pertences da filha um poema no qual a modelo dizia que pretendia ter um filho. Ciro E aí